Pessoal, encontrei aqui em Rolândia uma carrocinha de mão perfeita, olha só, estilo do tempo dos pioneiros, antiga, o rapaz vende por milão e aqui nós temos um fogão a lenha econômico que você pode usar em casa, na chácara, no sítio ou na pescaria. Alimentado com lenha, né? Você põe a lenha aqui, põe a lenha aqui, aqui é o regulagem do ar. Que barulho que é? Não, estou filmando ainda. E então aqui ó, isso aqui R$160,00, né? O rapaz vende, ele vai deixar o telefone. Aqui a carroça, aqui nós temos poltrona velha, vende a poltrona velha ou não? Que preço? Ah, tem um pouco de churro aí. Qualquer preço. E tem, aqui ele, tem uma empresa de jato de areia, né? Jateamento. Olha, esse passate está sendo feito aqui ó, foi jateado de areia, tirou toda a ferrugem. E essa, que é a pintura já? Não, a pintura, esse só foi feito no assoalho. Como é que é o prime? Esse é o prime? Prime. Prime. Ó, foi jateado aqui, ficou assim ó. Se tem ferrugem aparece e já some também, né? É assim que funciona? É, remoção do ferrugem, a ferrugem aparece e continuando o jato, acaba saindo. O nome é jato de areia, mas não já tinha mais com areia. Ah é, não existe mais jato de areia, é jato com outra substância, como é que chama? É, basalto. Basalto? É. Basalto. E aqui nós temos discos de arado, esse quanto que é? Esse aí é de cliente, mas nós faz para vender, nós vendemos a 160. 160? Sim. Vem com a alcinha ou não? Vem com a alcinha, já pronto. Olha só pessoal, e aqui nesse mesmo local aí da carroça, tem essa Kombi, que anos? 79. 79, tem as portas, as rodas e o motor. E o preço? 6 mil reais. 6 mil, o telefone ele deixa no final. Está sendo preparado aqui para reforma. Olhem só pessoal, aqui nessa empresa de jateamento, que não é mais com areia, agora é outro produto, basalto. Essa caixa d'água aqui pertence a uma grande empresa de Rolândia, ela estava totalmente enferrujada. Veio para cá, foi jateado e foi passado um produto chamado Epox. E ela ficou novinha, por dentro e por fora. A lata voltou a ficar perfeita. Alô, alô, olhem só como é que ficou bonita essa caixa d'água. Olhem só, eles recebem aqui também chassi, cabine de caminhões antigos, peruas, bom, qualquer carro. E essa ferrugem, com o jateamento, sai, fica, o ferro fica zerado. E já vai o primer, como é que é? Primeiro. Para ser aplicado o prime. Aqui mesmo. Aqui mesmo. E já aplica o prime aqui mesmo, que é para não voltar a ferrugem, né? Para não voltar a ferrugem. Nunca mais. Olha, essa cabine de fenêmen aqui, está horrorosa, né? Mas quando terminar o serviço, ela vai mostrar a lata puríssima. Remover toda a massa, a oxidação, a tinta. E aí só fica os buracos, né? Claro, para o latoeiro depois remendar. Mas só que ele vai remendar em cima de lata pura, sem ferrugem. Porque vocês sabem que não pode fazer remenda em cima de ferrugem que volta tudo, né? Tem que tirar. Essa bicicleta foi jateada e já tem a mão aqui de prime, como é que é? Não, não tem nem o prime não, aqui só está no jato. Ah, só no jato. Olha só. Bonito, hein? Ah, é aqui que vocês fazem o trabalho? É, aqui. É o serviço de jateamento. Pessoal, essa daqui é a máquina de jateamento. Antigamente eles usavam areia, agora eu uso um outro produto autorizado pelo IBAMA, o IAP, que é o basalto, né? Isso. Granulado de basalto. Trabalha com 5 a 6 quilos de pressão. Por essas mangueiras. Onde que está a ponta? Pessoal, aqui está a ponta do barato aqui do jateamento. E é claro, eles usam todo o equipamento aqui porque se não usar é perigoso, né? Para a saúde deles. Então aqui é de acordo com as normas técnicas. E esse caminhão vai ficar zerado, esse FNMEI. Pessoal, se você quer comprar carroça, fogão, potrona, perua ou encomendar serviços de jateamento, O telefone é? 3256-3172. Falar com o Marcos ou o Craude. Ou o celular teu? O celular é 99604-6702. É? É. Obrigado.